Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Número 1. Davison se emociona ao desabafar luta contra o câncer em entrevista. A luta contra o câncer do vocalista da banda Torpedo, Davison Kers, vem comovendo inúmeros fãs brasileiros desde junho, quando o cantor anunciou um show beneficente, que acontece no dia 4 de agosto, para ajudar na sua recuperação. Em entrevista ao programa do Interativo, da TV Jornal, nesta quarta-feira, 25, o cantor falou um pouco sobre as suas dificuldades de lidar com o câncer e suas necessidades especiais para enfrentar esta batalha, além do apoio essencial da família nesta luta. Além da falta do palco, um sentimento que aflige o cantor é a incapacidade de se locomover como antes, de poder ir para onde quisesse sem ajuda. Por isso, a Rádio Jornal, através do programa do comunicador Geraldo Freire, entregou a Davison uma cadeira de rodas, ajudando a realizar um pouco do seu sonho durante o período de recuperação da doença. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.